Se patou na mesma nóia vários dias, tretado com a minha tia porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima, nesse rinho Ae, memo solto, é, eu memo solto o seu vacilão Agora na rema com certeza eu te deixo no chão Quer que eu mude o contexto? Você é mais complexo Você vai fracassar igual o exército de Napoleão Porque você é mó ruim, na moral agora mesmo eu cheguei pra causar o seu fim Porque aqui você apanha, você fracassa igual o Hitler fez com a Alemanha Só que na atualidade ela é boa, só que aqui moleque olha só como você tá à toa Ae, irmão, sem desmerecer ela tá boa, isso eu não percebi na parte de você Você é mó ruim, eu causo o seu fim, moleque eu acho que já tá uns 4 a 1 pra mim Mano, não adianta nem tentar, foi que eu vim atormentar e hoje você vai se atormentar Aí você não entende mano, até o fim é Alemanha, eu rimo bem em Campinas, em BR e em Berlim Você não entende porque aqui é irmão, eu vou te estruturar igual o judeu no campo de concentração É igual o Napoleão, a reina proeza, eu acabei fazendo uma revolução francesa Porque esse cara é um otário, aqui é o final diferente, sempre vai morrer solitário Porque o freestyle aqui ele é muito mais agrário, por isso que aqui você não expande vocabulário Minha rima vai pro esgoto e a saga continua, me chamaram pro esgoto pela auxiliar sua Fechou? Porque agora aqui é acabamento, porque aqui você não entende nesse momento Porque esse cara toma um soco, minha rima já é construída e a sua precisa de reboco Fechou? Isso aqui é um espancamento Aqui é o HQ, salve salve canal duelo da rima É nóis, tamo junto Ainda cê quer vir pra cima, só que eu mando um salve pro duelo de rima Porque cê não tem a virtude, eu vou te bater tanto que o duelo de rima posta no Youtube Eu vou chegando aumentando o clima, aqui é o vermelho Mandando um salve pro canal duelo de rima O cara é bom e aumenta o clima, ele consegue postar o vídeo sempre na disciplina Nunca erra no horário, o cara é bom, ele é bom, ele é bom e faz o trabalho Aqui é o Chaoxicha, fechadão pro duelo de rima, salve salve galera Salve salve duelo de rima aí, é nóis Salve salve duelo de rima, é nóis mano, tamo junto Ué, salve salve canal duelo de rima aí, melhor que o canal do Youtube aí, satisfação total Esse é o Vitinho, manda um salve pro canal duelo de rima aí Eu Bic, é nóis, salve duelo de rima mano, satisfação, é nóis Salve duelo de rima